Olá, eu sou a professora Rosinha do município de Bom Conselho, Pernambuco e estou participando aqui de um momento muito importante para o nosso município um momento muito importante para a política do nosso município de Bom Conselho e também para a política estadual a participação aqui, a presença aqui da doutora Débora Almeida ex-prefeita do município de São Bento do Una e também a nossa futura deputada estadual o que Bom Conselho poderia esperar de uma mulher guerreira um trabalho de honestidade que é reconhecido que é conhecido não só no nosso município, no município dela também mas também já com reconhecimento no estado nós esperamos que ela, enquanto deputada enquanto uma representante na Câmara dos Deputados ela possa trazer grandes benefícios para o nosso município Bom Conselho tem sofrido muito com o descaso tanto do governo estadual como da política municipal e aqui ela tem conhecido a realidade do nosso município ela tem andado pelos distritos ela já tem conversado e conhecido as necessidades do nosso povo e da nossa gente nós temos certeza que como a mulher, com o histórico que ela tem, nós sabemos que as necessidades do nosso município naquilo que depender dela serão atendidas nós temos o nosso candidato que foi candidato aqui às eleições doutor Edésio Ferreira e ele tem sido essa ponte entre a nossa futura deputada e aqui com nós enquanto povo, enquanto eleitores e eu sei que ele tem levado todas as angústias todos os anseios do nosso povo, o povo bom conselhense e esperamos sim, contamos e aí vamos trabalhar para a eleição da nossa futura deputada junto a Raquel Lira também mas vamos trabalhar juntos para eleger Raquel Lira e para eleger a nossa deputada estadual a doutora Débora Almeida